A primeira levantada é muito importante. Por isso, a satisfação de todos. 14 por 1, 6 para Cuba. Sinceramente, Raul, que havia uma expectativa... Porque não há uma comunicação de tipo de bola. Isso que ele queria, ó. Que eu venho mais uma comunicação em termos de que bola que ela deve passar. Porque essas bolas são muito variadas. A primeira levantada é muito importante. 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 52. Sinceramente, 3 pontos. Olha a Sincer aí, hein? Ninguém poderia admitir a China na final. Team ball, tal, mas pra fazer final... Ninguém levava muito a sério, não. A primeira levantada é muito importante. A primeira levantada é muito importante. E, finalmente, Iris Falcón. Está recuperando. Servicio a la acción. As integrantes do selecionado cubano. Outra vez, o que a primeira levantada é muito importante. Outra vez, o Regia Torres. Muito bem também. A Costa para convertirse na importante levantadora do equipo cubano. Cuba no marcador. 12 para Cuba, 11 para Perú. Punto para Cuba. Punto para Cuba. Punto para Cuba. Costa para elevarse e colocar esa pelota. Bala número 2, Sestina Soulin. Bien, aí, a jogadora Soulin de Ucrania. A Ucrania. Bala saque por intermedio de Helena Boronina. A Costa preparando para o mate agora de sua companheira. Aí chega, precisamente, Regia Torres. Recoge servicio a la selección. En el saque, Maria Poliacova. Taismari. Llega, sin embargo, Regia Torres. 14-12, estamos cerca. Agal y Carvajal. Esta vez sí fue Iris Falcón, pero un poco tarde. A un paulo desde el Coliseo Ibirapuera. Aquí también será la semifinal y final de este torneo mundial. Magali Torres. Nuevamente Magali. O Magali Torres. De Brasil. Mireia Luis. Diga izquierdo. Pelota dentro. Pelota para Cuba. Era la número 10, Regia Torres. Chul. Bianca. Se viene, se viene el 13. Vamos a ver qué sucede. Regia Torres. Y se vino. Se vino el punto número 3. No puede Cuba todavía ganar este primer set. Diga izquierdo. Recupera Cuba. A través de Regia Torres. Estamos 0-28 con 19. Dos de la tarde. Aquí en metros 75 de estatura. Una jugadora que se caracteriza por su potente remate desde las esquinas. Es lo más lógico inclusive para la saltabilidad de Magali y de la misma Mireia Ruiz. Ella llega a alcanzar un balón a 3 metros 37 de altura. Cuba. Ahora Cuba busca el servicio. Ahí está. Lo consiguió. Consiguió el servicio del equipo Cuba. Jugando cruzadas. Es decir, en diagonal a Regia Torres y Magali y Carvajal. Cosa que siempre adelante van a tener una jugadora alta en el centro. Recupera Regia Torres para Cuba. En vivo y en directo. Cuatro delante en el bloqueo y posición central. Viene el bloqueo cubano. 14 para Cuba. A uno de ganar el segundo set. 14 a 7. El 94. Que ve actividad para el equipo chino durante esta competición. Si, Deng Yang de 20 años de edad. 1'82 de estatura. Y a la hora de atacar tiene 3. Estando el decimocuarto punto. Las cubanas con bloqueo lo van a lograr. Está Regla Torres al frente. Marlene Costa también. Pero mayor parte del trabajo es de la número 10 Torres. Ahora sí, el ataque de fondo funcionó. Pero la defensa cubana también. Marcia por Fernanda. Ah, no. Bernadinho. Como diría el Silvio Luis. Oh, oh. Oh, Bernadinho. 8 a 6. Enumerando con el league. Ah, no. Ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. E aí está o bloqueo e ponto para Cuba. E aí está o bloqueo. 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 Vamos fechar. Vamos acabar. Olha o saque. E aí está o bloqueo. E aí está o bloqueo. E aí está o bloqueo. Não com fortaleza, com excepção de algumas jogadoras de China. E aí está o bloqueo. E aí está o bloqueo. Vai Fernanda. Vai Fernanda, joga lá na ponta, Ana Moser, manda a mão e o bloqueio. O cubano chegou. Foi o saque da Leila. Foi o saque da Leila. E aí está o bloqueio. E outra vez o bloqueio da Regla Torres. E aí está o golpe da Leila. E aí está o bloqueo. E aí está o bloqueo. Olha, olha, não chega. Ataca o Brasil, o bloquearam agora a Virna. Bocau, Virna, Virna. Quem é o Cuba no fundo, por isso não joga com o Ibero. E o ataque de Cuba. Al fim, regla Torres, a número 10. Por posição 2, que está abandonada, a posição 2 de Cuba, não estão atacando a quantidade de balões que deveriam. Regla... O serviço, a recepção tranquila, levanta agora. Costa, o ataque, e falhou no fundo. Está defendendo mal, Helena Turina. Mas voltaram a repetir o mesmo. Como levam três bloqueos a uma bola rápida no centro. É simplesmente extraordinário. E vem a combinação, vem o remate e o balão, que não passa a rede. Assim é que estamos três por um. Vejam aqui o remate. Viene a combinação, vem o remate. Combinação sobre a rede. Viene o bloqueo, recuperam as cubanas, preparam o remate. O realizam, já está dentro. Cuba se queda com a medalla de ouro. Tchau. they.